João Vitor Boa noite, o Chico Aqui é o João Vitor SESLAC aqui de Formosa Goiás Tô vendo aqui sua live e até que uma coisa que você disse também me fez pensar hoje eu termino uma graduação superior em comércio exterior e começando agora uma engenharia civil e isso, né, falando de políticas públicas e falando de governo independente de que tipo de governo passado ou atual é engraçado que o imposto está altamente pelo povo pelo pequeno empreendedor pelo povo pobre pela gente, né pela população e a taxação de imposto em em barcos né no caso, iates e helicópteros helicópteros e coisas é de pessoas bilionárias não tem nenhum tipo de imposto, né a isenção de taxa é muito baixa né e enquanto um carro tem e outras coisas também né é engraçado pensar isso né quem tem mais deveria pagar mais, né mas no caso não é assim mas é isso o João Vitor ele me mandou o link disso aqui ó que é uma matéria do UOL mostrando que existe um projeto pra que seja cobrado IPVA sobre bens de luxo só pra vocês terem ideia não é cobrado IPVA de jatinho não é cobrado IPVA de barcos e de iates a gente paga IPVA nas motos a gente paga IPVA até em moto elétrica mas quem tem um jatinho não paga nada o cálculo ó o cálculo é quanto aqui são previsões de quanto o governo pode arrecadar enfim não tem não tem e aqui eles estão falando como é que seria feito tá mas não tem tá uma loucura nosso país é uma loucura e aí quem tem um jatinho não paga IPVA ou seja quem tem um jatinho não é pobre é rico tem dinheiro não interessa se vai alugar o jatinho mas quem tem um jatinho tem grana quem tem um iate tem grana deveria pagar o imposto desses bichos aí perfeito João Vitor muito obrigado pela sua explanação e pela sua crítica certíssima boa noite Chico Emmanuel do Rio de Janeiro eu discordo totalmente dessa questão de inserir mais imposto na carga tributária do Brasil essa questão de tributar aviões iates barcos né essa demagogia de taxar ricos o que vai haver é que os ricos que tem toda a cadeia de produção as indústrias tem a área de serviços eles vão repassar são a mais que eles vão sofrer para os mais pobres nos serviços e produtos que eles produzem então você vai inserir mais tributação vai tirar renda do setor produtivo e vai jogar para o estado para pagar servidor público infelizmente esse rapaz João Vitor que disse isso ele acaba caindo nessa demagogia da esquerda de que se deve inserir mais impostos e taxa rico sendo que o que deveria de fazer é diminuir o estado e diminuir os impostos para que a população fique com mais dinheiro na mão e assim possa investir consumir concordo infelizmente a população sofre de uma falta de noção tributária administrativa jurídica e infelizmente cai nessas demagogias baratas nesse jogo o Lula nada de braçada eu só discordo quando você vai e bota o Lula no bolo e o Lula o que tem a ver o Lula com essa história nada aí você já deu a de bolsominho não precisava falar do Lula deixa o Lula quieto o seu segundo áudio eu concordo eu acho que menos estado concordo mas eu discordo de um ponto seu para provar que eu sou um liberal mas eu não estou nem de direita você é de direita mas eu não sou nem de direita nem de esquerda eu discordo quando você fala que a cadeia produtiva de um iate tudo bem tem lá os caras no 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 cara no no os que produzem o iate tá mas nós temos uma indústria gigantesca de produção de iates nós temos uma indústria gigante nós temos uma indústria importante de produção de aviões mas a produção de aviões é pra você acha que não deveria colocar imposto mas a gente tá falando especificamente de avião e de barco isso vai você acha que isso vai ser tão ruim assim pra grandes fortunas eu acho que não e esse não é um pensamento de esquerda é um pensamento que eu tenho porque eu acho que tem que ser uma coisa igual tem que ser igual bom se eu que sou um trabalhador comum eu pago o IPVA não é uma questão de não vamos colocar mais uma carga é uma coisa de você balizar tudo a gente já vive isso entende amiguinho é porque eu não vi seu nome eu esqueci também seu nome se você falou ou não vou te chamar de amiguinho então amiguinho se a gente já paga IPVA a gente não vai deixar de pagar por que o cara que tem um avião não paga? por que o cara que tem um barco não paga? você vai batalhar pra gente não pagar mais IPVA? Fih mesmo que você seja o cara mais batalhador que eu acredito que você seja mas você não vai conseguir então o que é mais fácil? a gente colocar o imposto pra esses caras então não vamos criar uma situação muito ah porque isso é coisa de esquerdista eu não sou esquerdista e eu penso assim eu acho que tem que meter imposto sim em barco em grandes fortunas em iate em avião por que não? o cara que tem uma moto de 150 cilindrados ele paga lá o cara que é trabalhador que tá se ferrando motoboy, cara ele tá pagando a zorra do IPVA então esse seu pensamento é limitado, amiguinho eu concordo quando você diz menos Estado eu concordo quando você diz menos imposto concordo mas você é inocente de achar aí vem a sua inocência aí eu vou rebater a sua inocência porque você é um donzelo achando que não vamos botar imposto nos caras que tem avião não vamos botar imposto nos caras que tem barco mas vamos ferrar o povo que tá aí vamos continuar aí ferrando e batalhando pra acabar o imposto das motos porque o Bolsonaro ou o Jostanaro ou o Direitanaro ou o caralhanaro vai tirar o imposto das motos sério mesmo você acha mesmo crianças eu falei baralho eu falei zuta que lariu você acha mesmo que os caras vão tirar imposto de moto caramba é muita donzelice então o que que é mais equal o que que é mais desculpa amiguinho eu não tô chateadinho com você mas é porque você chama os outros de inocente e você é mais inocente do que o cara você é mais donzelo do que o cara lá que falou o amiguinho lá então eu concordo com você quando você diz menos imposto ok check quando você fala menos Estado check ok concordo aí você fala de Lula não deixa o Lula quieto Lula tá no inferno Chico não não sou um donzelo nem inocente o que eu disse é que se você inserir mais carga tributária nos ricos eles vão repassar isso pros pobres porque os ricos é os que tem as indústrias tem área de serviço e eles vão repassar isso pros mais pobres os mais pobres vão pagar mais caro em cada serviço em cada produto como no barco dele que ele tá curtindo no final de semana no avião que ele vai se deslocar é isso cara não cara não esse seu raciocínio tá errado a gente tá falando de IPVA em aviões e IPVA em barcos o cara que tá lá o Rickasso que tá lá curtindo no IPVA no aviãozinho que ele vai por exemplo o Whindersson Nunes que ele vai e pega o avião dele pra cima e pra baixo pra fazer os shows dele ou pra passear ele tem que ter o IPVA pô tá o Luciano Huck que diz que é a favor disso é a favor de botar imposto ele usa o jatinho dele pra ir pra cima e pra baixo você acha que ele tá trabalhando só ele tá curtindo também o cara que tá lá no Iate pelo amor de Deus é donzelice desculpa irmão você tá sendo donzelo tem mais um áudio dele e a questão do Lula foi só uma breve provocação não sou bolsominio sou libertário pronto então show peço desculpas então você é um libertário desculpa irmão mas não fala de Lula não deixa o Lula lá no inferno entendeu show eu entendi mas você você o seu ponto de argumentação você só peca quando você fala que o rico não pode ser taxado porque não pode ser tipo é como se fosse uma uma revenge né um payback do pobre com o rico não é esse o ponto entende amiguinho que até hoje eu não sei seu nome vou te chamar de amiguinho amiguinho libertário então amiguinho libertário você só peca nesse ponto quando você fala é que o rico não pode ser não deveria ser taxado porque ele vai acabar aplacando no pobre um valor pra compensar a taxação dele mas a gente não tá falando disso cara a gente não tá falando de cadeia de produção por exemplo o cara que é empresário socar imposto no empresário pra ele se lascar porque empresário pode ser um cara pobre pode ser um cara ferrado pode ser a gente mesmo porque todo mundo aqui hoje é meio empresário a gente meio empresário porque hoje a gente vive de maquininha vendendo roupa vendendo coisas somos meio que empresários hoje num país de 20 milhões de desempregados então não é esse o ponto você tá falando a gente tá falando aqui de imposto sobre aviões barcos iates que produção isso traz muito pequena um estaleiro é muito pequeno quando a gente fala de Brasil quantas empresas fabricam aviões assim que emprega milhares de pessoas você entende cara então não desculpa o seu argumento é falho e eu tô quebrando com o debate e eu agradeço e peço desculpas por ter chamado você de Bolsominion você é um libertário agora esquece o Lula porque quem fica falando toda vez do Lula é Bolsominion fica sempre trazendo Lula da cova deixa o Lula lá no inferno beijão amiguinho libertário e não leva o coração não e eu gosto dos libertários não 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 não